Check-in feito, documento e bilhete na mão. Tudo pronto para embarcar. E na mala? Muito protetor solar, né? Além das fantasias também e muito glitter, claro, para pular o carnaval. Conhecer os bloquinhos que eu ainda não conheço, né? Percebi que o carnaval de bloquinho tem ganhado muita repercussão, certo? E também rever a sapucaí. O Mairon e Laís até despacharam uma mala, só com as fantasias, para curtir a festa. E querem chegar direto na folia. A gente já vai chegar, deixar a mala no apartamento, descer para a praia e já vai direto para o bloquinho. Estamos até com Havaiane e Tênis para descer direto e começar hoje, só parar a segunda. E essa agitação toda não anima apenas os blocos de carnaval, as ruas da cidade. Também movimenta e muitos aeroportos. Aqui em Brasília, por exemplo, cerca de 250 mil pessoas devem passar por aqui neste carnaval. Para que não haja problema no deslocamento de ninguém, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aumentou a fiscalização nos aeroportos de Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A agência vai observar se as companhias aéreas estão respeitando os direitos dos passageiros, como informar sobre cancelamentos e atrasos nos voos. A gente vai cobrar das empresas aéreas que informe para o passageiro qualquer motivo de atraso, cancelamento ou problema nos voos do passageiro. Os passageiros também têm que ficar atentos. A dica é ler as regras de cada empresa sobre as bagagens. Chegamos duas horas antes para poder despachar, não enfrentamos fila e agora a gente está tranquilo para poder embarcar. Eu quero brincar com meus primos, com minhas primas, jogar futebol. Chegamos!